Louvá-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo o que eu espero E o que eu mais quero é estar junto a ti De amar perante a ti os meus anseios A minha oferta nessa hora é essa música, Pai Vem te mostrar os meus glores e sonhos Ó Senhor, como eu dependo de ti Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Como Tu bem queres Abra o meu coração Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Como Tu bem queres Abra o meu coração Abra o meu coração